Você vai pra Copa, Ninja? Não, mano, quem dera. Não vai, né? Quem dera, não. Não tive essa felicidade. Seria demais, né? Você foi na outra, na Audi da Rússia? Fui nada, mano. Não foi também? Sempre, sempre os caras tirando. Pô, achei que você tinha ido fazer uns vídeos lá, conteúdos. Não, quem dera, mano. Não consegui, não fui na... Caralho, pô. Era Moscou, né? Os caras tão vacilando no levar o Ninja pra fazer uns conteúdos pra Copa. Os caras é Moscou, né? Eu amo. Era a Rússia, né? Os caras é Moscou. Ah, eu fui... O que eu fui de evento gigante foi só a Olimpíada. Não, Olimpíada e perdão. Eu também fui assistir uma final da NBA em 2017. Eu vi a final da NBA de dentro de ginásio. Cleveland Cavaliers contra o Golden State Warriors. Pô, o Cleveland era o atual campeão. Você tem um time? Claro, o Cleveland Cavaliers até o talo. É. É, nós somos o maior campeão da história da NBA. Ah, e foi campeão no meu aniversário. Qual é o mascote? O mascote é um cavaleiro com a espada venenosa, cheia de sangue. Ah, meu Deus. Eu adoro nos Estados Unidos que eles têm... O mascote representa uma coisa... Cavaliers. É. O Lebron jogava no... Quando nós somos campeões foi, claro, pô. Claro. É o maior do basquete, Lebron? Não, Michael Jordan. Michael Jordan e Kobe Bryant, pra mim. Pessoal. Michael Jordan e Kobe Bryant e Lebron James. Já conheceu o Oscar? O barato... Claro. Oscarzão, zica. Já joguei contra e conheço. Mestre, Monsanta, maior de todos. É, você chegou a jogar, né? Joguei, mano. Joguei. Tive um privilégio, ele tava no Banco Bandeirantes na época. Era bem moleque. Bem contra. Contra. E era difícil pegar o homem mesmo? Ah, mano, era juvenil, molecão, né? Era o Oscar, mano. Isso aqui o Oscar já tava mais no final da carreira, né? Mas o Oscar sempre foi um problema sério. É o Oscar, né, caralho? Caralho, calibradíssimo. O cara tá no hall da fama. Tem, tem o que falar, né? Ele não tem, a gente só aplaude. Quando você vai fazer xixi na sua casa, você acerta a mira? Porque você não tem desculpa de hall-alvo agora. Não, eu sento. Ah, cheio. Não tem como ver. Ficou lá sentado, cartinho. Essa é a dica aí pra todos vocês. Mas você era um mija de três? Não, já era. Isso é a mira. Não, você é louco. Fala o quê? Fica sentado lá, tranquilo. Lê na Bíblia. E a pessoa nunca sabe se eu tô fazendo. Ele não gosta de me já sentado pra não... Que molha, né? Ah, eu nunca tive esse problema. Ele voou. O Alex tem essa piadinha, sabia? O Alex... O Ní, gente, vai no banheiro lá, vai lá no... Aí a gente vai lá no Mictório, o Alex toda vez fala Nossa, que água gelada. Ele faz essa piada toda vez. Puta, não. O Alex tem a mão, santa. Acabou, Gui, mano? Acabou. Dá seu recado. Você não vai ter show esse fim de semana? Você vai fazer o show, meu? Onde é? O meu solo vai ser no dia 8 de outubro, lá no Bixiga Comedy Club. Me chama no Instagram, que eu mando um link promocional pra vocês. Ô, Luciano Guima. Entre a Cruz e a Ressaca, uma mãe muito religiosa. Que ninja. E um pai alcoólatra. Ah, combinação... E eu olhei no meio, é o puro creme da família brasileira. Que ninja. Entre a Cruz e a Ressaca, meu solo, no dia 8 de outubro. E você, ô Renata, bem-vinda, tá? Você tá contratada, né? Tá ali, se livrou. É oficial, é oficial. Eu amei você, viu, Renata? Você gostou? É, apesar da gente tá aqui, tá passando a mensagem, falando bastante, mas é aquela história, genialidade, você percebe duas, três palavras. Eu finjo bem, eu finjo bem. Você detonou. Amanhã eu tô em Osasco. Tem Osasco? É, vou chegar até um pouco mais cedo pra ver se eu como hot dog, porque é a cidade do hot dog, né? Eu também estaria em... Osasco, pombos e hot dog, assim, é uma combinação perfeita. É, é o que eu amo. É, diz que tem até um hot dog com pombo aberto. É, o hot pombo. É esse que eu quero. É o pênis do pombo. O melhor hot dog que tem em Osasco. Hot pombo. Aí tá lá no meu Ressaídio, entra lá no meu Insta, tá lá o link, vai ver. Eu faço o show junto com o Guima, mas assim, cruza a Ressaca, mas amanhã você quiser. Nosso show, inclusive, tem uma particularidade que a gente se apresenta. Eu, Renata, saí de Murilo Moraes e Gui Preto, no final a gente tem um quadro que a Renata é taróloga há 20 anos, as pessoas fazem perguntas, ela tira nas cartas se vai ser sim, se vai ser não, se a pessoa vai ter sucesso, se não vai, se ela viaja, se ela muda de emprego, se ela casa, a Renata tira nas cartas. E eles fazem as piadas, né? Você também faz piadas, todos fazemos piadas, mas sim. Vou te dar umas cartas, então, agora. Me dá. Vai. Mas essa daqui a gente não precisa nem ter dúvida, é Ninja 4434, poderosíssimo Ninja, deputado federal. Vai se eleger, Renata? Com certeza, absoluta. 100 mil? A partir de 100 mil votos? Já tem, já tem. 108 mil. Se fosse 100 mil reais, nós já tínhamos estourado, já tava dentro. Agora precisa do voto. Cara, se fosse dinheiro, era muito mais só. Não, mano, mas essa é a beleza da vida, mano, que precisa da nossa união. Eu só agradeço você de coração, é pra minha parte? É. Quero agradecer de verdade, Di. Obrigado pelo espaço. Obrigado a você, Sede e Casa. Você mora no meu coração. Tamo junto. Te amo, irmão. Obrigado. E, pessoal, é isso, mano, é a nossa oportunidade. Tem um recado também hoje, se você quiser passar, a gente tá com um comitê lá na rua Marcileia 234. Eu vou estar lá a partir das 8 horas da noite, pra poder dar um abraço, pra você pegar um material de campanha também, dar tempo de adesivar o carro, entregar os santinhos pra galera, porque todo voto é importantíssimo. E a gente tá cada vez mais unido nessa corrente pelo esporte. Não deixa de seguir a gente, por favor, no Instagram, que é arroba Douglas Viegas, também temos o Twitter. E o canal Nunca Mexa no YouTube, na Twitch. Nós estamos aí na área. Di, obrigado de todo o coração. Você é de casa, meu irmão. Quando quiser, as portas estão sempre abertas pra você, Ninja. Obrigado mesmo, mano. Esse episódio aí eu vou te falar, mano. Sabe, eu só agradeço, mano. É nóis, cara. NinjaTerrorDosOtários.com.br. É, olha, vamos lá. Nunca mexa. Lembrando pra você, é, curtir aqui o vídeo e deixar o comentário pra dar aquela engajada. Qual poderia ser a frase de hoje pra galera comentar? NinjaTerrorDosOtários. 4434. 4434. 4434. Todo mundo comentando. Caio, quando foram ver o vídeo, já sabe. 4434. Todo mundo comentando. Deputado Federal. 4434. Todo mundo comentando agora aí. O Ninho, ó, a galera tá buzinando. Olha o Ninja, caralho. Galera até... O Ninja. Semana que vem tamo de volta. Calma, vem quem que tá aqui em semana que vem. Tem bastante coisa, né? Tem bastante coisa. Murilo tá de volta, né, semana que vem. É, a grande atração da semana. Caramba, ele tá na Disney mesmo. Tá na Disney. Que coisa linda, mano. E aí, só que a gente tem que ver qual de vocês dois vai vazar, né? Porque o Murilo voltou, um dos dois tem que ir embora. Acho mais justo que você ir embora, porque a Renata chegou agora. Tá legal. Segunda-feira, André Reine. Porra, que honra, André Reine. A voz da Champions League. Foda demais. Monstro. Na terça, o Chico Lang. Chico Lang. Pô, que foda, mano. Quanto tempo. E na sexta, pra decepção de todos, o Hora Extra. É isso, Hora Extra. O bicho vai pegar, hein? Vai pegar, porque a gente vai fazer o Murilo reagir aos stories dele na Disney. Nossa, que triste. Esse vai ser muito bom. Aí vai, a Renata vem também nesse. Quando a pessoa vê o que ela fez. Eu quero muito. É outra história, né? Na hora você acha sensacional. Isso. Aí depois você só vê que é... Eu só fui um otário. Depois você só vê que é um puta de um pau mandado. É isso. Então, semana que vem, tamo de volta. Obrigado pela audiência, pela paciência. E voltamos na segunda-feira. Legal demais. Tchau. Um beijo pra todo mundo aí. Obrigado, povo.